Mas é um absurdo, a gente veio pegar o Dudu pra jantar e eu acabei te dando trabalho. Ah, imagina. Só de ver a alegria do Dudu, eu é que devia agradecer. Ó, ó lá. Tá, tá, tá. Ô, Glorinha, o Tony tá me convidando pra ir numa exposição de gado com ele. Eu posso ir? Bom, as suas notas não são nem uma maravilha, né? Eu pego ele na sexta e devolvo no domingo. E quando vai ser? Tem várias. Uma das melhores é de Muriáé. É um pouco longe, mas a gente pode ir de avião. Ah, Glorinha, eu vou, eu vou. Ai, meu Deus. Quando é que a gente viaja, Tony? Semana que vem tem uma. Que ótimo. Eu posso ir, Glorinha, eu vou. Bom, bom, bom. Se você estudar bastante, vai, tá bom? Desde que história é essa de viagem? Você não me disse que ia viajar, não vai viajar coisa nenhuma. Que isso, Raul? Agora tá me dando ordens? Tô. Se eu quiser, eu vou. Não vai não, senhora. Que absurdo, minha. Pronto, filho. Tô à bacharia. O Dudu tá certíssimo. A gente não tem o direito de fazer isso na sua casa. Vamos pra nossa casa. Obrigada, Glória. Volta sempre. Desculpa, viu? Imagina, que descida. E eu? Como é que eu fico? Tô, amanhã a gente falta conversar. Eu levo você até o seu hotel, Tonho. Você tá aqui, hotel? Não, não tô em hotel. Minha mala fica na sua casa. Bora. Obrigada, obrigada. Tchau, eu adoro isso. Tchau. Guiupi! Dudu, calma. Algororinha, pode ser que eu me engane, viu? Mas o pau vai quebrar. Eu vou pegar você. Eu vou pegar você agora. Eu não admito. Eu não admito ficar posando de marido. Você tá insuportável. Você já fez até em mito, sabia? Não, Guiupi. Hã? Podia me pegar a mala? Eu vou procurar um hotel. Não. Não, senhor. Não, senhor. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Você vai ficar aqui. Você vai dormir aqui. Vai dormir no quarto de hóspedes. Eu não quero dar trabalho. Olha, é o seguinte, Antônio. Eu tô percebendo que você não tem culpa. Mas você tá sendo usado pra me atingir. Eu não tô entendendo. Acho bom não entender mesmo. Que é uma história podre demais. A que nada pela mente doente da minha sogra, dona Guiomar. Que absurdo. Você tá ofendendo a minha mãe. Deixa, 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 André. Deixa, deixa, deixa. Não falo nada. Paciência, paciência. Um dia o teu marido ainda vai me agradecer. Por enquanto, deixa, deixa, deixa. Paciência. Não se fala nada. Não se brinca, não tá. Acabou. Chega, chega. Tá vendo? Tá vendo só, Raul? Você devia ter vergonha de ser tão injusto. Quer saber de uma coisa? A cada dia que passa, você me decepciona mais. O que você está fazendo aqui, Regina? Ele te maltrata? Você não deve nada para a polícia. Como é que aguenta ficar prisioneira nesse lugar? Pra quê? Ainda não é hora, Estela. Quando chegar o momento, você está mimando. Não sou boba, não. Você me verá direitinho. Já você, né? Não sabe se virá sozinha. Eu vou te dar uma mãozinha. Estela, não conta para a polícia. Não, eu juro. Eu juro. Eu juro. Vai, é você. Eu me viro, vai. Vai, Estela. Ela.